Prepare-se, é a hora do sacote Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Vou te derrotar Bota-na, bota-na, piva-king Bota-na, piva-king Bota-na, 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 piva-king Bota na bota, 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 na boquinha Sei que tu gostas Quando eu dou uma sentada, essa é a hora De toda uma rajada Mas essa é a Didi Tuta, representa a colherada Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quato, quero ir de quato Quero de quatro, quero de quatro, quero de quatro Bota na bota na pifo aqui Bota na pifo aqui Bota na bota na bota na pifo aqui Sei que tu gosta, quando eu dou uma sentada Essa é a hora, de toda uma rajada Uma sentada Tchau, tchau, tchau